Encomenda em mãos e um plano. É isso, Geraldo. Por que eu tô com essas duas caixas na mão? Porque chegou o grande momento. Fazer a surpresa para o Sérgio. Ele trabalha nesta rua aqui e a guarita é um pouco alta, ou seja, se a gente chegar chegando, ele logo vai ver. Então paramos na rua paralela e é que, ó, esse prédio alto aqui, pois é, ele trabalha neste condomínio há cinco anos. Eu vou dizer que tem duas encomendas para moradores, para duas pessoas, só que uma delas tem o nome de Sérgio Pacheco. Aqui dentro, a mensagem. Você está no Domingo Show e agora a gente precisa de sintonia. Tem uma câmera pequenininha com a nossa diretora externa. Eu vou chegar e assim que estiver ali pertinho da guarita, neném, se negra, você entra em ação, beleza? Vamos lá? Opa, tudo bem? Deixa eu te falar, eu estou com duas encomendas para duas pessoas aqui do prédio. É com você mesmo que eu entrego? É com você que eu entrego as encomendas? É com você. É com você? Você pode pegar? Não sei se eu não vi. Vem cá. Ele não está acreditando. Pode vir. São duas encomendas que vou... Vem cá, olha aqui. Pega essa encomenda aqui. Abre, por favor. É para o Sérgio Pacheco. É, sou eu mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Você está no Domingo Show para o Brasil todo. O nosso porteiro, cantor. Obrigado. Dá um abraço. Ele está aqui tremendo. Tremendo mesmo. Essa emoção é por quê? Ah, é porque é a oportunidade de mostrar para o Brasil uma coisa que Deus me deu e que algumas pessoas aqui do Maranhão gostam, o pessoal aqui do prédio gosta e é uma coisa que eu vamos fazer e é uma coisa que eu sonho estar passando para as pessoas e tirando as coisas ruins que acontecem nesse mundo, através da música tocada nas pessoas, como eu sou tocado. Eu quero que outras sejam tocadas também. Eu estou muito feliz. Você gosta de cantar? Muito, muito, muito. É a minha vida, é o meu ar poder cantar. Posso acompanhar, então, esse serviço? Entender, depois a gente conversa mais. Olha o cantinho dele aqui. Me conta, como é que é o trabalho numa portaria de um condomínio? Mostra para mim. Vai lá, Neném, com ele. A gente fica no monitoramento, essas câmeras aqui, elas pegam as garagens, né, os portões e a gente tem um dispositivo, quando a pessoa chega na portaria ali, o carro chega ali embaixo, perto do portão, ele só entra quando dá o sinal para a gente, né, e quando ele dá o sinal, eu fiz até agora, a gente abre o portão e a pessoa entra. Vamos aqui, que eu quero conhecer um pouquinho desse condomínio. Será que tem como pedir para um colega substituir aí durante o tempo? Bruno! Epa, Bruno, ajuda a gente! O que você já fez nessa vida? Estuda um pouco, trabalhou em oficina, o que mais? Trabalhei em oficina, vendi lanche, trabalhei de segurança armada, em faculdade, em banco, aí eu vim agora trabalhar como porteiro e estou até hoje. Mas o seu desejo mesmo é viver da música, ok? Viver da música.